Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com os seus bebês Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem, cuida de mim Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se elas encoraram, menino Oi Alô meu parceiro, o Cristian Tronditá A melhor que tá tendo, meu filho Eu quero ir pra vaquejada Correvo e tomar cachaça Tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda Com uma ruma de quenga loira Ruiva e morena pra padeira Se elas encoraram, rapertaram o novo Pê, 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 pô Alô, Bete Campelo Olha papai quando se foi, deixou uma missão Filho, siga meus passos, se quiser ser campeão Chegou o melhor cavalo e disse, filho tome Te dê tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, no som de paredão Deixou a senha pagar pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com conta todas vestida Eu quero ir pra vaquejada Correvo e tomar cachaça Tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda Com uma ruma de quenga loira Ruiva e morena pra padeira, amor Eu quero ir pra vaquejada Correvo e tomar cachaça Tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda Com uma ruma de quenga loira Ruiva e morena pra padeira, amor Eita desmante Olha papai quando se foi, deixou uma missão Filho, siga meus passos, se quiser ser campeão Chegou o melhor cavalo e disse, filho tome Te dei tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, alçando o paredão Deixou a senha pagar pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com conta todas vestida Eu quero ir pra vaquejada Correvo e tomar cachaça Tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda Com uma ruma de quenga loira Ruiva e morena pra padeira, amor Eu quero ir pra vaquejada Correvo e tomar cachaça Tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda Com uma ruma de quenga loira Ruiva e morena pra padeira, amor Truio toquei E não me dar certeza em produções Isso é Alanzinho coreano Repertório bom Alex, 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 Badang Alô Chuchuba E não me der, das produções Isso é alguém Alanzinho coreano Alô meu patrão, aos banhos e potes Alô Juchuba Em nome de acertei, produções e celos em coreano Chama filho ou velho Mas elas piram num cavalo no estilo do vaqueiro Nós pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, derruba boi no chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Mas elas piram num cavalo no estilo do vaqueiro Nós pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, derruba boi no chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Ah, 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 balança, 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 balança Alô, um minutinho E vou, e vou, e vou O melhor empresário do Brasil Eu quero, e vou Alô patrão, Atila Carvalho Nosso que o Júnior tamo junto, hein Ela aspira num cavalo no estilo do vaqueiro Nós pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, derruba boi no chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Mas ela aspira num cavalo no estilo do vaqueiro Nós pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, derruba boi no chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Baby, tem meu coração por favor Oh, oh, balança, 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 balança Mas tem que ser do céu, quero Juro que o meu coração se entregou por tu Baby, tem meu coração por favor Amor, que eu não me entreguei pra tu Mas tem que ser do céu, quero Juro que o meu coração se entregou por tu Juro que o meu coração se entregou por tu Conheci o meu amor Numa noite de forró Ela estava sozinha e eu também tava só Chamei ela pra dançar Ela aceitou na hora Dois pra lá e dois pra cá Ela falou no meu ouvido É com você que eu vou embora É o paredão tocando A galera gritando A poeira levantando E o forró zão truando E a gente dançando E a gente se beijando É o paredão tocando A galera gritando E a poeira levantando E o forró zão truando E a gente dançando E a gente se beijando Conheci o meu amor Numa noite de forró Numa noite de forró Ela estava sozinha e eu também tava só Chamei ela pra dançar Ela aceitou na hora Dois pra lá e dois pra cá Ela falou no meu ouvido É com você que eu vou embora É o paredão tocando A galera gritando É a poeira levantando E o forró zão truando E a gente dançando A gente se beijando É o paredão tocando É a galera gritando É a poeira levantando E o forró zão truando E a gente dançando E a gente se beijando É o paredão tocando Sei que as vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra amor Toda noite eu durmo Olhando as suas fotos No papel de parede No meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sucesso do meu parceiro Meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Oh, canção Bora, Tilo Carvalho J.B. Fortaleza Essa daqui tu lembra Não é Tiago Costa É o Alas e o Caramba Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mas até na toa Nada demais Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste Mas tava suave Até mandaram sua última postagem Na sua nova tatuagem O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cumpriu da pele dela O maldito girassol O maldito girassol O melhor de Itaua e toda a região Urbano Produções Olha, me bloqueou meu nome dela Olha, me bloqueou das suas redes sociais O maldito girassol Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela, o maldito girassol Tatuado, me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo, agora eu sei quem já era Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Esse é o repertório novo no Coreia, onde mais? É pra beber lembrar, viu? Alô, chuchuba! Eu enjoei de tantas brigas Eu te avisei, tô cansado dessa vida Tô indo embora, não quero mais Quebrei a marcha, ré que é pra eu não voltar atrás Prefiro ouvir o paredão do que tu reclamando O grito da corneta do que tua voz Então, eu sinto muito, mas vou correr Pra recuperar o tempo que pede com você Avisa pra geral que o rei do paredão voltou Quem não brindar comigo há sete anos sem amor Avisa pra geral que o rei do paredão voltou Quem não brindar comigo há sete anos sem amor Eu enjoei de tantas brigas Eu te avisei, tô cansado dessa vida Tô indo embora, não quero mais Quebrei a marcha, ré que é pra eu não voltar atrás Eu enjoei de tantas brigas Eu te avisei, tô cansado dessa vida Tô indo embora, não quero mais Quebrei a marcha, ré que é pra eu não voltar atrás Prefiro ouvir o paredão do que tu reclamando O grito da corneta do que tua voz gritando Eu sinto muito, mas vou correr Pra recuperar o tempo que pede com você Oh, 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 oh Que avisa pra geral que o rei do paredão voltou Oh, 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 oh Quem não brindar comigo há sete anos sem amor Oh, 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 oh Avisa pra geral que o rei do paredão voltou Oh, 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 oh Quem não brindar comigo há sete anos sem amor Oh, 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 oh Ivo, Ivo, Ivo Nisudata O melhor empresário do Brasil Oh, 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 oh Osmael e Portes Isso é Alain Jitoriano Em nome da CET Produção Alain Jitor Repertório bom E namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada Que gostar de uma botada Que gostar de uma sentada Mas sem compromisso certo Namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada Que gostar de uma botada Que gostar de uma sentada Mas sem compromisso certo Achou, achou, empurrar, botar, 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 botar sem amor Eu vou sentar, vou sentar, no seu corpo devagar Eu vou sentar, vou sentar, no seu corpo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo de vaca Pode sentar, vem sentar no meu colo de vaca Olha que namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gostar de uma voltada Que gostar de uma sentada, mas sem compromisso certo Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gostar de uma voltada Que gostar de uma sentada, mas sem compromisso certo Eu vou sentar, vou sentar no seu colo de vaca Eu vou sentar, vou sentar no seu colo de vaca Pode sentar, vem sentar no meu colo de vaca Pode sentar, vem sentar no meu colo de vaca Bora meu parceiro, Atila Carvalho JV Fardamentos A empresa que patrocina a banda da Luz em Coreana Eu, eu não devia ter te amado assim Mas eu não mando no meu coração Troquei minha paz por a falsa ilusão Pra que fui me envolver Agora eu sinto falta de você E tô sem previsão pra te esquecer Você chegou pra bagunçar a minha vida Eu te amei, tu quis só me usar Eu te amei, tu quis só me usar Meu maior eu foi na paixona Eu te amei, tu quis só me usar Eu te amei, tu quis só me usar Meu maior eu foi na paixona Eu te amei, tu quis só me usar Eu, eu não devia ter te amado assim Mas eu não mando no meu coração Troquei minha paz por a falsa ilusão Pra que foi me envolver Agora eu sinto falta de você E tô sem previsão pra te esquecer Você chegou pra bagunçar a minha vida Eu te amei, tu quis só me usar Eu te amei, tu quis só me usar Meu maior eu sou eu apaixonar Eu te amei, tu quis só me usar Eu te amei, tu quis só me usar Meu maior eu sou eu apaixonar Meu maior eu sou eu me apaixonar Ah, 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 ah Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga um pum pum Coração de gelo, mas a água é quente Carinhada de bebe, mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum Olha a metadeira dela, muito gostando E ela eu vou até bater palma Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga um pum pum Coração de gelo, mas a água é quente Carinhada de bebe, mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum Olha a metadeira dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a metadeira dela, muito gostosinha é ela Pra rabadela Olha a metadeira dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a metadeira dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma, barraba dela, vai Sucesso do meu parceiro Felipe Amorim Esse é das antigas É voada Vem ver o sol nascer Aqui da janela do quarto Oh moço eu não tenho riqueza Mas de felicidade eu sou milionário Oh, vencer minha princesa do mato Oh, nada que deixa eu vir de medo te amar Ganhar espaço no teu coração Fazer amor à luz do lampião Chama, filho, vem, empurra Olha que deixa eu vir de medo te amar Ganhar espaço no teu coração Fazer amor à luz do lampião Sai da cidade e vem pro meu céu Sai da cidade e vem pro meu céu E vem ver o sol nascer Aqui da janela do quarto Como você não tenho riqueza E mais que felicidade seu milionário Oh, 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 oh Amar, ganhar espaço no teu coração Fazer amor à luz do Lampião Sai da cidade e vem pro meu sacão Sai da cidade e vem pro meu sacão Put your love in hand, out of the air A dupla dinâmica Vivo, vivo, vivo nisso tantas Olha que a barra terminou, vai começar a putaria A vitezinho com as bebezinha Vou chamar na pressão que tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró com o Reino Olha que a barra terminou, vai começar a putaria A vitezinho com as bebezinha Vou chamar na pressão que tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró Olha que é Vape, Whisky Red Bull DJ tocando o piseiro e depois show no mundo, nu É Vape, Whisky Red Bull DJ tocando o piseiro e depois show no mundo, nu O nome dele é? É D, 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 é D Bora Benedetto, o melhor crepe da cidade Olha que a barra terminou, vai começar a putaria A vitezinho com as bebezinha Ou chama na pressão que tá, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró com o rei Olha que a barra terminou, vai começar a putaria A vitezinho com as bebezinha Ou chama na pressão que tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró Olha que é Vape, Whisky Red Bull DJ tocando o piseiro e depois show no mundo, nu É Vape, Whisky Red Bull DJ tocando o piseiro e depois show no mundo, nu É Vape, Whisky Red Bull DJ tocando o piseiro e depois show no mundo, nu Easy come and easy go and it's what it's on Riding high Bora vai parceiro, Matheusinho do Itó Tamo junto, hein Eu só sei de uma coisa Eu não tô entendendo nada que essa mulher tá falando